O irmão João Vitor, a guerra do Vietnã reflete uma sábia lição de Beuzebú quando ele nos fala que jamais devemos menosprezar o inimigo e basicamente o que derrotou os Estados Unidos nessa guerra do Vietnã foi justamente a arrogância, a soberba, porque os americanos bem-nutridos, todos fortes, saudáveis, vietnamitas pequenininhos, famintos, muitos raquíticos, não sei, a gente vai entrar lá e acabar com esse bando de inseto aí num piscar de olhos, vão massacrar esse toquinho de gente aí, né? E na prática deu tudo errado, não é? Exatamente o que você falou, os vietnamitas tinham estratégias de combate, guerrilha, conheciam amplamente o terreno, usavam desse conhecimento quanto inimigo, cavavam túneis, brotavam da terra, faziam armadilhas, dá uma forma de combater totalmente diferente. Os Estados Unidos partiram na força bruta e eles partiram na estratégia e causaram baixas e mais baixas, aí foi um fracasso, né? para os Estados Unidos, uma derrota inesperada. Durou muito mais tempo do que eles imaginavam, perderam muito mais homens do que imaginavam e sentem os reflexos até hoje, dessa campanha fracassada no Vietnã. É, exatamente, mandou o Vitor, quanta inteligência, não é? retiraram as tropas de lá, do Afeganistão, as pressas e largaram armamento, equipamento, tudo para trás. Exatamente, agora estão usando contra eles. É muita inteligência, a gente nem consegue compreender, não é? Não temos capacidade para entender a estratégia americana, tão inteligente que ela é, não é quem somos nós. Então, vamos lá, vamos lá. Tchau.